E muito bom dia, nós estamos começando agora mais uma edição do Em Pauta, o seu programa de entrevistas aqui da URTV. Eu sou Danilo Queiroz e serei seu apresentador de hoje e hoje um assunto muito importante a ser discutido aqui. E, acima de tudo, sobre os direitos da mulher em casos de violência, inclusive pautas que foram muito veiculadas na mídia nos últimos tempos. Olha, pra você que está nos acompanhando pelo canal 23.1 da TCM, basta interagir conosco no nosso Instagram, o arroba URTV. Eu nem sequer sei se a gente está no YouTube, mas se tiver você pode deixar o seu comentário aí pra poder interagir com a gente e com a nossa convidada que estamos recebendo aqui hoje. Então, olha, vamos conversar hoje com a doutora Kênia Borges. Ela é advogada e também faz parte da Comissão da Mulher da OAB do RN. Nada mais justo do que trazer uma pessoa capacitada como essa pra poder falar sobre um assunto tão importante e tão delicado, né doutora? Seja bem-vinda ao nosso programa. Obrigada, obrigada a todos que fazem a URTV pelo convite. Me sinto lisonjeada em estar aqui com vocês. Doutora, conta logo pra gente como é fazer parte da Comissão da Mulher da OAB aqui no Rio Grande do Norte e o peso da importância dessa função. A Comissão da Mulher Advogada, ela é de crucial importância para a nossa sociedade como um todo, porque a OAB também é um órgão fiscalizador dos nossos direitos. E essa comissão, nós buscamos a igualdade de gênero entre a advogada e o advogado, né? Nós buscamos também, nós tivemos uma campanha recentemente sobre o assédio moral no trabalho. Nós discutimos os tratamentos desiguais nos tribunais, nos fóruns, nas delegacias, que infelizmente as advogadas também sofrem. Uma situação de um trabalho muito importante que acaba sendo desenvolvido por vocês na comissão. E claro, te credencia muito para poder falar do assunto que a gente está falando aqui hoje, que infelizmente a gente está colocando, infelizmente pela questão da conscientização, mas infelizmente por isso ainda é seu assunto, a questão da violência contra a mulher. Olha, neste ano nós estamos fazendo 16 anos desde a sanção da lei Maria da Penha, que foi instituída lá em 2006, e ela foi idealizada para prevenir e coibir atos de violência doméstica e familiar. Doutora Kenia, na sua visão, a lei, ela está se vindo, está abrangindo de um modo suficiente? Ou ainda existem lacunas que podem ser preenchidas por essa lei? A lei Maria da Penha, ela foi um verdadeiro divisor de águas no tocante aos direitos da mulher aqui no Brasil. A lei é 11.340, como você falou, em 2006, e nós fomos, Danilo, obrigados a sancionar essa lei. Após o fato que aconteceu com a Maria da Penha, que leva o nome da lei, que ela foi durante anos violentada pelo seu marido, até chegar a ser parapléstica, que hoje ela é parapléstica, ele tentou matá-la duas vezes, uma eletrocutada e outra a tiros. Então, essa mulher sofreu muito e ela recorreu à ONU para que, assim, o Brasil, com o Prince, fosse coibido a sancionar leis de proteção à mulher. Então, realmente, é uma lei voltada para a mulher, ela não pode ser usada para o homem, como eu recebo muitas perguntas. Perguntando, doutora Kenia, a lei Maria da Penha, ela pode, por analogia, ser usada para o homem? Não, o homem existe o Código Penal e a mulher, a lei Maria da Penha. Nós temos que tratar os desiguais na medida da sua desigualdade para, sim, a gente ter o que nós chamamos de equidade. Existe um princípio, base lá na nossa Constituição Federal de 88, que é o princípio da isonomia. O que significa o princípio da isonomia, Danilo? Tratar os desiguais na medida da sua desigualdade. Só assim você vai conseguir uma igualdade. E foi com base nesse princípio da isonomia, e foi com base nos tratados internacionais assinados pelo Brasil, pós-ONU, pós-segunda guerra mundial, lá em 1945, que é a segunda guerra mundial, foi um verdadeiro divisor de águas também no tocante aos direitos humanos. E, consequentemente, com a discussão dos direitos humanos, vieram-se as discussões sobre os direitos da mulher. Então, aquela mulher que vivia às margens da sociedade, aquela mulher que não podia votar, que não podia estudar, que não podia sequer ter seus direitos civis reivindicados, pós-segunda guerra mundial, pós-1945, começou-se essa discussão mundial. E veja bem, desde a discussão sobre os direitos da mulher mundo afora, em 1945, até a Lei Maria da Penha, nós tivemos quantos anos? A Lei Maria da Penha foi em 2006. Cerca de 61 anos, por exemplo. Para você ver, né? Para você ver. Homem e mulher no Brasil só foram considerados iguais, perante nossa legislação, pós-constituição de 1988. Então, o programa teria que ter no mínimo um dia inteiro, para a gente falar sobre um pouco do resumo das lutas dos direitos da mulher. Sobre aquele comentário que a senhora fez acerca da questão sobre o homem, até tratar de uma maneira jocosa. Ah, não existe a João da Penha. Isso, o Antônio da Penha. Que, por vezes, até para poder reduzir o impacto real da Maria da Penha. Claro. Costume ridículo. Claro. Dizem, se as mulheres querem tanto ser iguais aos homens, por que existe uma lei só para elas? É justamente por nós queremos sermos iguais aos homens, que existem uma lei de proteção para as mulheres, como existe o Estatuto do Idoso, como existe o ECA, que é o Estatuto da Criança e Adolescente. Então, nós temos que criar leis para essas categorias que antes não eram favorecidas. Talvez até mesmo pela questão da pauta envolvendo a lei Maria da Penha, pode-se acreditar que a questão da violência contra a mulher é apenas a física, mas a gente não se restringe apenas a isso. Doutora, conta para a gente e para o pessoal que está assistindo em casa nesse momento, os tipos de violência que a mulher pode ser submetida e que pode também acabar enquadrando dentro de uma situação penal. Excelente pergunta. O termo violência contra a mulher, ela engloba diversos tipos de violência. E na lei Maria da Penha, 11.340, ela elenca cinco tipos de violência. A sexual, a patrimonial, a moral, a física e a psicológica. São esses cinco tipos de violência. E aí existem vários conceitos dentro desses cinco tipos. Nem como falar um pouquinho sobre eles, porque é um negócio muito amplo, né? Isso. A violência física é quando ocorrem machucados. Então, se ele te bate, te chuta, provoca lesões no seu corpo, nós estamos falando de violência física. A violência patrimonial, se ele não deixa você comprar determinadas coisas com o seu dinheiro, você trabalha, tem dinheiro e mesmo assim o seu companheiro, o seu marido, ele lhe coíbe, ele lhe cerceia, ele destrói seus objetos, também é uma violência patrimonial. A violência moral, se ele fica lhe difamando perante a sociedade, se no meio de uma discussão pública, ele te xinga, ele mexe com sua idoneidade, nós estamos falando de uma violência moral. A violência sexual, por incrível que pareça, muitas mulheres casadas, elas também são estupradas. Sem entender que estão sendo estupradas. O estupro é todo e qualquer ato libidinoso ou conjunção carnal que a vítima, ela não queira. Então, a mulher casada, por muitas vezes, Danilo, isso não faz parte de estatística porque não é discutido. A mulher casada, ela é estuprada pelo próprio marido. Quando ele chega bêbado, quando ele está agressivo e quer ter uma relação sexual e a mulher não quer, e mesmo assim ele a obriga e a força. Só que a mulher, ela não fala. Isso prejudica muito, até mesmo reduz o número estatístico e aí pensa-se que não existe esse tipo de coisa. Isso, e reduzindo as estatísticas, não há que se falar em políticas públicas, o que torna tudo mais difícil. E temos também a violência psicológica, que é quando ele mexe com a sua honra íntima, com a sua honra que a gente chama juridicamente falando honra subjetiva. Então, se ele fica tentando te diminuir, se ele disser, você não pode me deixar, porque se você me deixar, ninguém vai lhe querer. Quem é que quer uma mulher com filhos? Quem é que quer? Ninguém quer. Então, são frases que as mulheres, ao longo dos anos, elas escutam diariamente, que acabam lhe ferindo de tal forma que ela se anula. Isso, sempre além da própria natureza física e muitas das vezes, né? Isso mesmo. Agora, uma estatística um pouco triste. De acordo com a pesquisa realizada pelo Instituto Datafolha no ano 2021, uma em cada quatro mulheres reportou aumento nos casos de violência doméstica durante a pandemia da Covid-19. Isso representa cerca de 17 milhões de mulheres sofrendo violência todos os dias dentro de suas casas, com a estatística estarrecedora. Doutora, o que pode ter acarretado nesse aumento desse número? Com a pandemia causada após a Covid-19, as pessoas tiveram que se isolar em suas casas. Então, você imagine você isolada dentro da sua casa com o seu agressor. Só que, ao mesmo tempo que aumentou essas estatísticas, aumentou também o número de denúncias. Denúncias feitas não por parte das mulheres vítimas, mas por parte de vizinhos. Essas estatísticas, Danilo, elas estão aí porque os vizinhos passaram a denunciar. Aquela coisa do entre marido e mulher ninguém mete a colher, durante essa pandemia ela teve uma reviravolta. As pessoas, elas passaram a ter mais empatia, elas passaram a ter mais, as mulheres passaram a ter mais sororidade. Elas passaram a se comover mais com a dor da outra. Então, elas passaram a denunciar, a gravar, a se documentar. Quando essas denúncias vinham, elas não vinham só com o dizer, elas vinham com provas também. O que fez com que essas estatísticas aumentassem aí de forma assustadora. Só antes da gente ir para o intervalo, para poder não terminar num tom negativo, vamos falar um pouco, até mesmo, de sua própria carreira. Agora, recentemente, a doutora virou colunista da revista Matracas. Conta para a gente um pouco de como está sendo essa experiência de estar junto desse periódico. Eu convido a todos vocês que estão nos assistindo agora a acessar o Instagram da Matracas. É uma revista feminista voltada para esse público e para os simpatizantes também, para as pessoas que têm, simplesmente, curiosidade em conhecer um pouco sobre os direitos da mulher. Então, lá tem várias colunistas. As edições, elas são periódicas. Então, é bem interessante. Convido a todos vocês a seguirem. Revista Matracas. Então, olha, basicamente, está aí. Revista Matracas, o arroba do Instagram é arroba revista Matracas, né? Isso. E o seu primeiro artigo ainda vai sair lá. Vai sair, próxima semana. Mas, mesmo assim, eu estive acessando um pouco quando a gente entrar no ar. É um site fantástico. Para quem tem curiosidade, pode ir lá e acabar entrando. Olha, eu quero deixar muito bem frisado aqui que você pode acompanhar a nossa programação através do youtube.com.br, onde nós temos múltiplos conteúdos produzidos por alunos e técnicos da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte. Também no nosso Instagram, o arroba revista Matracas, vai ter muita coisa legal lá para vocês. E eu acredito que agora já pode ser a hora dos nossos reclames. Então, daqui a pouco, a gente volta com mais em pauta. Não sai daí. Estamos conversando hoje com a doutora Kenia Borges sobre violência contra a mulher e o que pode ser feito nesses casos. Daqui a pouco, a gente volta. Até mais. Educação, ciência, saúde, sociedade e muito mais informação para você. Os assuntos mais comentados da semana, você acompanha no UERN TV Notícias. Toda quarta-feira, às 11h30 da manhã, no canal 23.1 e também no YouTube da UERN TV. Tem músicas que eu escuto e eu me arrepio, eu me emociono. Traz um sentimento diferente. Buscando boa música? Bora lá! É só entrar no embalo desse Brasil de muitos ritmos, de várias vozes, de todos os cantos e recantos do nosso país. Você vai ficar com o ombrinho balançando, com a cabecinha balançando e com o fim no som. Baixa Musical. Todo domingo. Que tal desvendar pequenos e grandes mistérios comigo? Eu estou pronta para investigar todas as curiosidades e os principais assuntos da biologia. É isso aí. A gente vai se encontrar para falar sobre ciências humanas, plantas, animais, de tudo um pouquinho. E esses assuntos vão dar o que pensar, hein? Partiu? Biologando. Toda quarta, 7h30 da noite, no Futura. Toda quinta-feira, às 11h30 da manhã, você confere o programa Saúde em Foco. Informações sobre diversas áreas da saúde, com profissionais especializados para tirar todas as suas dúvidas. Toda quinta-feira, às 11h30 da manhã, no canal 23.1 e também no YouTube da UERN TV. E nós estamos de volta com Em Pauta, o seu programa de entrevistas aqui na UERN TV. Hoje nós estamos conversando sobre violência contra a mulher e o que pode ser feito nesses casos, para você poder ter um pouco da noção do escopo dos direitos que são aplicados nesse momento. Para isso, a nossa convidada está aqui, a doutora Kenia Borges, conversando com a gente desde o início. Do programa, ela que é advogada seccional aqui da UAB do Rio Grande do Norte. Além de ser membro da Comissão da Mulher. Então, uma convidada muito mais do que capacitada para poder falar sobre esse assunto. Mais uma vez, muito obrigado por estar aqui com a gente, doutora Kenia. Só prosseguindo, antes da gente voltar aqui, nós estamos ao vivo pelo canal 23.1 da TCM, como também nos nossos outros canais. Então, por favor, nos acompanhe no Instagram e no YouTube. Não posso deixar de frisar, claro, para você continuar acompanhando o conteúdo produzido por alunos e técnicos da Universidade do Rio Grande do Norte. Doutora Kenia, agora um assunto um pouco delicado, porque um dos casos que chocou o Brasil recentemente, que faz muito parte dessa prova que a gente está conversando hoje, foi o episódio de uma menina de 11 anos que teve o seu processo de aborto negado pela Justiça do Estado de Santa Catarina. Em uma reportagem divulgada pelo site Catarinas e The Intercept, a juíza Joana Ribeiro Zimmer chegou a perguntar para a menina se ela suportaria ficar mais um pouquinho com aquela gestação, evidentemente, que feria a questão dos direitos. Doutora, nesse caso, quais são os direitos da vítima e qual a sua opinião, baseada na lei, acerca da fala da juíza? A fala da juíza e a decisão foi bem feliz, a decisão emitida por ela foi bem feliz, porque foi contrário ao nosso ordenamento jurídico. Vamos deixar de lado tudo o que a gente pensa do ponto de vista filosófico e religioso, vamos nos ater à nossa legislação. O que é que diz o nosso Código Penal? Manter conjunção carnal ou praticar qualquer ato libidinoso com o menor de 14 anos é estupro. É o chamado estupro de vulnerável, onde a pena é até aumentada. E o aborto para os casos de estupro é legal. Nós temos um dispositivo também no Código Penal, que ele diz que o aborto, ele é feito de forma legal, ou seja, todo o amparato do SUS para realizar o aborto naquela vítima, com toda a assistência social necessária, com psicólogos e tudo. Ele é legalizado nos casos de feto anencefalo, ele é legalizado nos casos de quando o aborto é necessário, ou seja, quando resulta de grande risco de vida para a gestante, e ele é legalizado também em casos de estupro. Então, essa criança, 11 anos, ainda é tido como criança pelo ECA. Essa criança sofrendo estupro, lembre-se, ter relações sexuais com menores de 14 anos, pouco importa o consentimento da vítima, ou se essa vítima tinha um relacionamento afetivo com a gente, ou se essa vítima já tinha tido relações sexuais anteriores, pouco importa a vida pregressa dela. O que importa aí é somente a idade, menor de 14 anos, nesse caso, nós estamos comentando, ela tinha 11 anos de idade, então, foi estupro, sendo estupro, o aborto, ele é legal. A opinião dessa juíza, nós chamamos de opinião, porque ela emitiu o que ela achava, ela foi contrária ao ordenamento jurídico, e isso a OAB, não só eu, quem é advogada, como a instituição que aqui eu represento, a OAB, ela repudia veementemente. E teve toda a situação em que a própria criança foi destinada a um abrigo, dificultando toda a situação ainda mais, e o mais importante, infelizmente, está falando isso porque, além da violência que ela sofreu, sexual, também teve uma violência social em torno disso, porque teve todo aquele levante de múltiplas pessoas atacando ela em meio a essa situação. Mas isso também acabou ativando outro assunto que foi muito repercutido, ultimamente, acerca da atriz Clara Castanho, que veio até as mídias para poder confessar, não confessar, mas relatar um episódio de estupro sofrido por ela mesma, onde ela acabou engravidando e depois fez a atuação legal da criança, e mesmo assim ainda foi executada por múltiplos setores da sociedade. Naquele caso, o que cabia ela fazer ali naquele momento, e o que pode ser feito para poder impedir episódios como esse? O que aconteceu com a atriz, ela agiu de forma legal. Ela foi estuprada, decidiu não denunciar, e decidiu continuar com a gestação, e decidiu doar legalmente o bebê quando ele nascesse. Existe uma grande diferença entre doar legalmente e abandonar. O ato de abandonar você, mãe, gestante, teve um bebê e abandonou seu filho, você pode ser preso. Existe um crime específico para isso, que é abandono de incapaz. Porém, você pode, mãe, gestante, ter o bebê e doar legalmente esse bebê, que foi o que aconteceu com a Clara. E você, para isso, não precisa justificar que sofreu, que aquela criança foi concebida através de um estupro, por meio de um estupro, você não precisa justificar. Então, tudo o que poderia ser feito do ponto de vista legal e jurídico, a Clara fez. E mesmo assim, ela foi martirizada. Ela sequer denunciou o estupro, porque aquele ato de violência mexeu tanto com ela, com o psicológico dela, que ela ficou defasada. Ela decidiu não falar sobre o estupro, e ela teve que falar após uma enfermeira ter vazado as informações, caiu na boca de um colunista, e assim o Brasil inteiro ficou sabendo que ela tinha doado um bebê logo após ela ter nascido. E ela teve, infelizmente, que tornar público essa violência sofrida por ela. Dentro do Brasil, a nível de amparo jurídico, quais são os direitos pertinentes à mulher quando o assunto é aborto? Eu sei que a gente já veio falando várias vezes aqui ao longo dessa entrevista, mas de um modo um pouco mais certeiro, por assim dizer. Onde a lei acaba amparando essas mulheres? Porque a gente sabe que a gente vive em um país que tem uma estatística enorme de abortos todos os anos. E tem que saber até onde a lei fornece amparado para essas pessoas. Explica um pouco para a gente, Doutor. Isso. O nosso Código Penal, antes de falar as hipóteses que o aborto alegar no Brasil, nós temos que falar que nós temos um Código Penal de 1940, Danilo. Então, ao longo desse período, ele foi retalhado, ele foi modificado. Porém, a base dele, a filosofia do nosso Código Penal é de 1940. Nós estamos precisando também fazer uma verdadeira reforma no tocante aos crimes aqui. Porque o tempo passa, a sociedade muda e as leis têm que acompanhar os anseios da sociedade. Com relação ao aborto, legalmente falando, legalmente falando que eu falo, legislação e jurisprudência, ou seja, os entendimentos pacificados dos nossos tribunais, em três hipóteses. Quando ele, quando aquela gestação, é de grande risco de vida para a mãe, então, entre a vida da mãe e a do feto, se tira do feto. Quando se trata de um feto anencefalo, ou seja, sem o córtex, sem o cérebro, ou quando é proveniente de um estupro. São essas três hipóteses em que o aborto é legal no Brasil. E o estupro não precisa a vítima denunciar. Se você foi estuprada, se você engravidou desse estupro, não é necessário você ir a uma delegacia, ser instaurado um processo criminal contra aquele acusado, ter uma sentença transitada e julgada contra aquele acusado, não é necessário. A vítima de um estupro, ela pode ir a um hospital credenciado, um hospital que possa fazer aquele aborto e falar o que aconteceu com ela. Não necessariamente ela tem que levar um boletim de ocorrência junto. Doutora, só trocando um pouco o foco sobre essa questão da pauta do aborto, mas também acho muito interessante a gente pautar aqui. Como a senhora falou, muda-se a sociedade, às vezes, acabam atrasando um pouco na questão desse acompanhamento. E um negócio que é muito importante a gente falar é a questão da privacidade também, o que envolve a mulher dentro das mídias sociais. E existe toda uma esfera de violência praticada contra as mulheres dentro de mídias sociais, seja de divulgação de fotos íntimas ou de difamação, enfim. Como esses casos são amparados pela lei, mesmo com uma certa carência de leis específicas para isso no momento? Pois é, no Brasil, não só no Brasil, como no mundo todo, está havendo um verdadeiro mutirão de culpabilização da vítima, como a gente até já havia falado antes. As pessoas estão buscando, de toda forma, argumentos para culpar as vítimas. Então, é a roupa que ela estava usando, é o batom que ela estava usando, é o horário que ela saiu de casa desacompanhada. Existe toda uma justificativa para culpar as vítimas. Com relação aos crimes de internet, hoje já existe leis específicas para punir crimes de internet. E aí a vítima tanto pode ser homem quanto pode ser mulher. A lei Maria da Penha não entrou nessa vertente. Existe outra legislação, existe outra lei que fala especificamente para os crimes praticados na internet. Compreensível. Doutora, a nível daquilo que pode ser feito pelas instituições públicas, quais são as políticas públicas que podem ser praticadas para poder coibir atos de violência contra a mulher? Pois é, é interessante a gente falar um pouco sobre o histórico dos direitos da mulher para poder entender a importância das políticas públicas voltadas à igualdade de gênero. Nós havíamos falado aqui nos bastidores sobre a idade antiga, a idade média e a idade contemporânea, que ao longo do tempo as mulheres sofreram muitos estigmas. As mulheres já foram queimadas vivas nas fogueiras da Inquisição, as mulheres sofreram e até hoje sofrem mutilações genitais em mais de 30 países do mundo, Danilo, essa prática é legalizada. As mulheres, quando chegam à certa idade, elas são mutiladas. Seu clítoros, seus pequenos lábios, às vezes seus grandes lábios, eles são retirados como uma forma cultural para a mulher se tornar pura e pronta para o casamento, para aumentar o, digamos, o tesão masculino. E, pasmem, no tocante, a mutilação dos órgãos genitais. Mais de 200 milhões de mulheres do mundo já sofreram esse tipo de mutilação. E até hoje essa prática ainda é recorrente. Em alguns países muçulmanos, em alguns países africanos e em outros países da América Latina e da América do Norte que possuem essas... que tem esse povo vivendo aqui no Brasil. Graças a Deus nós não temos essas estatísticas, nós não temos essa cultura. Nós, as mulheres também, não podiam votar. Outro ponto importante que a gente tem que falar aqui é sobre a nossa professora Celina Guimarães, que foi a primeira mulher a votar da América Latina. Não foi só do Brasil. Ela conquistou o seu direito ao voto. Na época era o governo de Getúlio Vargas e o Rio Grande do Norte... O governo de Getúlio Vargas ele abriu precedentes para os estados poderem legislar com relação ao seu código eleitoral, digamos assim. E o Rio Grande do Norte foi o primeiro estado a abrir espaço para as mulheres votarem. E a primeira a votar foi Celina Guimarães aqui em Mossoró. Olha só, né? A importância da nossa cidade nas garantias e na busca pelos direitos iguais de homens e mulheres. Muito bacana. A gente não pode simplesmente encerrar isto em pauta sem antes dizer o que também pode ser feito no caso de uma situação de violência. Doutora, uma situação que eu particularmente espero que seja hipotética. A mulher está ali, é vítima de um ato de violência. O que ela faz a seguir? Quem ela procura? Com quem ela fala? Como é que pode ser tratado isso judicialmente? O primeiro passo é sempre a denúncia. Aqui em Mossoró existe uma delegacia especializada no atendimento à mulher. Então, quando a mulher é violentada que sofreu qualquer tipo de violência, não só a física, recapitulando, existe a violência física, a patrimonial, a moral, a psicológica. Então, a mulher é violentada, ela vai até a delegacia que aqui em Mossoró existe a delegacia especializada no combate aos crimes contra a mulher e lá ela vai ter todo um aparato de delegado, de policiais, de assistentes sociais prontas a recebê-la. Infelizmente, isso não acontece com todas as cidades do Rio Grande do Norte, somente as cidades maiores que possuem delegacias especializadas. Mas o primeiro passo é sempre, sempre a denúncia, ela não se calar. Com toda certeza. E, acima de tudo, também buscar apoio e até mesmo procurar solucionar algumas dúvidas com pessoas que sejam do próprio ramo jurídico. o público, a própria OAB, a OAB, ela dispõe de atendimentos voltados à população. Então, se alguma mulher quiser tirar algumas dúvidas com relação, pode ser até ação de pensão alimentícia e até um estupro. É só se dirigir ao OAB que com certeza também vai ter todas essas informações. Doutora Kenia, desde já, muito obrigado pela sua participação hoje no nosso Empauta. Eu agradeço. Grandes explicações que foram concedidas aqui. E olha, devo ressaltar mais uma vez, está virando padrão, aqui, mas você que está nos acompanhando pode ver mais da programação da URTV no youtube.com barra URTV como também acompanhar o nosso Instagram o arroba URTV com outros conteúdos produzidos aqui por técnicos e alunos da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte. Eu sou Daniel Luqueiroz e estamos ficando por aqui com esta edição do Empauta. Desde já, muito obrigado a sua audiência, mais uma vez, muito obrigado doutora Kenia pela sua presença aqui e até a próxima edição do Empauta, o seu programa de entrevistas aqui na URTV. Até mais e tenham uma excelente semana porque afinal são cinco dias úteis. Força para nós. Até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho